Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu prometo que vou tentar ser mais breve e não utilizar o tempo todo, até porque, pese embora esta Câmara e alguns destes senhores deputados que continuam também a fazer parte desta Câmara insistem em frisar o meu pouco peso, e eu acho que, falando do meu pouco peso físico, eu acho que nós vamos precisar, de facto, de ir almoçar... Perdão, perdão por interromper a Sra. Ministra. É proibido falar em peso nesta Câmara. Mas eu queria, de facto, dizer que, Sr. Presidente, se me permite, de facto, nós fomos em eleições, o Partido Socialista ganhou as eleições, com pena de alguns partidos políticos, como dizia o Sr. Deputado José Rui Cruz, e, Sr. Deputado João Moura, eu acredito que o PSD tenha ficado com um pesar grande por não ter ganho as eleições. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Sendo eu também eleita pelo Distrito de Santarém, eu teria ficado muito satisfeita, caso o PSD tivesse ganho as eleições, que o Sr. fosse o Ministro da Agricultura. E com isto passo a palavra ao Sr. Secretário.